Aquele bagulho lá, mano, aquela polêmica aqui dele lá, que foi que é crime, sei o que, queria saber de você, o que que aconteceu? Música 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 Pode fechar o sonho, então a gente tá aqui pra administrar os sonhos. Ó o Pipa aí, ó o Pipa. Mandado, ó o mandado. Tá mandado, então a gente tá aqui pra lidar sonhos. Eu tenho sonhos, você tem sonhos, o Marcos tem sonhos, todo mundo tem sonhos. Então a gente tá administrando sonhos. Então, mano, a porta tá aberta aqui pra tu, pra todo mundo que canta também, que você quer MC. É a música, né? Aqui a gente tem a bandeira aqui, você viu? Você grava a bandeira, pai, Mansão Maromba. Eu vou levantar outra funk pra falar que eu fui equivocado nas palavras. É isso mesmo. E o problema é que muitos MCs tiveram oportunidade de trocar ideia comigo. Da hora, igual se a gente tá trocando, mas preferiram trocar uma ideia. Atingindo já na internet. Atingindo negativamente. Falaram, ó, tô gura, isso aí, isso aí, isso aqui. Eu vi vários postando, mano. É, eu vi vários postando coisa ruim e vi poucos postando coisas boas, né? Então é a vida, o mundo gira, o mundo dá volta. A gente tá fazendo um trabalho legal. Você viu o meu estúdio? O estúdio lá embaixo, eu vi, mano. A gente tá montando lá. E a porta tá aberta aí, quem quiser vir, trocar uma ideia da hora. Se quiser trocar ideia ruim, mano, fala aí à vontade no seu Instagram. Porque aqui, ó, é coisa boa. Aqui, mano, é que você sai renovado, né, pai? Porque você vê várias ideias. Eu conversei com outro menino ali embaixo, esqueci o nome também. Já dá pra vir uns caras, mano, é visão, mano. Isso que é da hora, mano. E quando nós pode ir lá, pai? O que você quiser, pai. Vamos lá hoje? Vamos lá hoje. Eu vou, pai. Dá uns kits pros meninos, porque eu tenho dois MC, mano, que... Ontem eu fiz a confraternização, mano. E eles não estavam presentes. Porque eles não tinham roupa, mano. Eles ficaram envergonhados. Cadê eles? Tão aí? Vamos aí, vai lá, pai. Vai lá, até me emociona, porque... Vamos pegar os kits dentro do teu preconceito, né? Entendeu? É. Vamos dar de presente pra eles aí, ó. Você vai levar eles lá? Conheça eles, pai. Pode falar do nada. Você dá isso de presente pra eles, eu vou ficar ali, ó. Cadê eles? Vamos lá? Vamos pegar eles lá de surpresa? Vamos lá, vamos lá. Tudo de novo? Sobe. Daqui a pouco. Eu vou gravar uma cena aqui. Aí, tem outra casa aqui? É, eu tenho a casa aqui, mano. Olha o que eu tenho vocês de todos, cara. E aí, cachorro? Como é que tá, pai? Você quer o MC? Tá, tá a hora, cara. Cadê? Manda uma palinha pra ver se é bom mesmo, ó. Já tá pro canal aí, ó. A Ducati tá na minha garagem, não é que o ativar nada eu estar. Na risada da cara do bico, segura a pancada que eu tô negociar. Hoje a noite é dia de combater, chamas pra te vamo lá brincar. Viste na tirada e de foco é casinha, é lá que o país desboca. Chave, oh, sua mente, a roro, a Ducati. Os volto a bico, safada. Pelo meu lado, não vai ter. Covarde, chalei. Deixa que tu? Deixa tu, só não. Acordei mais cedo, morei, fiquei de pé. Abri o armário, não tenho um bom sequer. Vou num corre-louco, seja o que Deus quiser. Em busca de um troco, sou mais um dos ralé. Dois irmãos pequenos sem nada pra comer Eu o homem da casa sem saber o que fazer Vai dar um destino, não deixa eu me envolver Mãe fica tranquila, eu vou plantar por você Hoje desenrola a letra longe da família, o coração aperta Seguindo com fé no impossível, mais um sonhador que tá vencendo a guerra Um conforto, geladeira cheia, uma goma da hora, uma nave zera Já sonhei em ter um videogame, uma bike, um skate, cê a voz da favela Muitas vezes com a mesa vazia, mente atribulada, quase fui na cena Paciência nessa louca, bala o diabo, dá o prato, tu quem dita zega Por enquanto sou feliz com pouco, tudo no seu tempo, nada se apressa Se é pra ser nada, vai interromper, nascido pra brilhar no mundão de miséria Acordei mais cedo Aê, esse cara é bravo, hein rapaziada É o seguinte, mano, eu vim aqui também falar um blog pra vocês aí, mano Que o Toguro falou que um dia chamou vocês pra um evento, não sei o que foi Vocês dois não foram porque não tinham a roupa da hora Vocês acompanham meu canal? Acompanham? Já viram os caras lá na loja comprando e tal? Então é o seguinte, isso aí tocou meu coração ali agora, não foi combinado, não foi nada Acabou de falar agora Vou levar os seis dois na loja agora pra pegar um kit pra cada um Bora? Vai pegar mesmo? Bora? Marcha? Então é isso aí rapaziada, levar os MC lá na loja, tatuapé conceito Se eles acompanham, sabem, os caras vão lá, derrubam Hoje o moleque vai colar lá e ganhar um kitzão lá no nosso Esquece, um com nós Tchau, tchau, tchau